Gente, agora olha esse vestido, se ele não é perfeito, ele é muito lindo, muito chamativo, eu amei. Olha esses detalhes aqui da frente de, tem esse engranhadinho, né, que fecha com esses lacinhos aqui, ó, que dá pra você regular o tamanho, aonde você quer que ele fique. Além desse decote super maravilhoso, que você pode dar, brincar com os nós dele aqui em cima, né, dá pra deixar de várias formas, mas ele em si é perfeito, gente. As costas dele, o lacinho aqui que eu falei pra vocês, ó, que dá pra deixar de vários estilos, se você tiver crédito de idade, eu também vou deixar aqui, qualquer dia, jeito de você fazer, assim, com roupas que tem essa amarração aqui pelo pescoço, com biquíni e tal, vou deixar também um vídeo aqui qualquer dia sobre isso. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilha, ativa o sininho, tá bom? E também, não deixa de entrar aqui na descrição, porque vai estar todos os meus links, gente, vocês precisam ficar para aqui da descrição, tá bom? E beijinhos, até o próximo vídeo, meus amores! E beijinhos, até o próximo vídeo, meus amores!